Música O que você pode destacar hoje que você apresentou durante essa sessão ordinária na Câmara? Gostaria de destacar aqui uma indicação de grande relevância para o município de Mãe Laçu e para todos os cidadãos e cidadãs também da nossa cidade que é uma indicação que eu faço do IPTU justo que o executivo municipal elabore um projeto de lei tratando o IPTU justo como que funcionaria esse IPTU justo onde o município ia elencar as localidades, os logradouros onde não chegou ainda a melhoria, não chegou ali a totalidade do serviço público seja rede de água, seja rede de esgoto, seja iluminação pública, calçamento que esse IPTU sofra uma redução de um percentual então me proponho até ajudar o executivo municipal na elaboração depois de algumas pesquisas, algum estudo verifiquei de algumas cidades que já existem esse IPTU justo e agora vou batalhar muito para que a gente consiga ter ele aqui também e faça realmente a justiça social que é o que todos esperam dentro de um município Gostaria de destacar também uma outra indicação que foi que o executivo também busque junto ao governo estadual ao governo federal recursos para que nós possamos ampliar a UTI adulta do Hospital César Leite hoje acompanho muita área da saúde, estive durante 5 anos como diretor da Secretaria Municipal de Saúde então conheço as demandas existentes na área da saúde e a UTI é uma delas hoje os pacientes do nosso município sofrem muito quando precisam de uma UTI nós temos hoje no Hospital César Leite 10 unidades para ofertar aos pacientes então com essa ampliação acredito que não resolverá o problema em 100% mas iremos minimizar muitos problemas de saúde principalmente de vir a óbito por falta de uma UTI ou deslocamento longo até chegar a uma unidade hospitalar que tenha UTI quero destacar aqui também o meu reconhecimento ao DENIT no início do meu mandato ouvi de muitas pessoas que não precisavam procurar o DENIT que o DENIT não resolveria nada já há muitos anos que não resolve os problemas do nosso município e pelo contrário fui muito bem recebido pelo senhor Robson superintendente do DENIT o senhor Adriano, diretor de operações que tem nos atendido em todas as demandas e essa semana fico feliz um dos ofícios que encaminhei com relação a sinalização vertical, horizontal e melhoria da pintura das faixas também o DENIT começou essa semana o BR Legal que é um programa do DENIT e já está em execução aqui no trecho cortado pela BR-262 no trecho urbano de Manhã Sul então fico feliz de estar acontecendo e fico aguardando o CREMA que o CREMA é um outro programa de restauração que vai substituir toda essa lama asfáltica da BR-262 iniciando por Pequiá e passando pelo nosso trecho aqui de Manhã Sul e gostaria de destacar também a fase final de conclusão da obra ali do bairro Nossa Senhora Aparecida na Rua da Paz ao lado ali do cemitério é onde fiz uma indicação ali também para a construção de escada do lado esquerdo e direito e um guarde-reio para a proteção dos veículos que passavam ali naquela rua que a rua era muito estreita a rua foi ampliada o guarde-reio foi construído e as duas escadas uma já está em fase de conclusão e a outra por terminar então fico muito feliz e agradeço também aí a sensibilidade da prefeita de autorizar duas outras obras uma na comunidade do Barreiro ali na Pedra Furada e outra no Corrego Sinceridade para bloquetamento também de trechos críticos onde dificultava todo o acesso de entrada e saída das comunidades e com essa indicação e essa melhoria através do Executivo Municipal a comunidade depois de 20 anos vai ter a melhoria ali para ser usufruída e aí